Galera do nosso canal, você está no canal Dicas de Direito Eleitoral com Célio Caixeta, eu sou Célio Caixeta, e hoje a gente vai falar de uma novidade, que foi o ato declaratório do Executivo COAD, número 11, de 14 de agosto de 2018, que foi publicado dia 18 de outubro. O que acontece? Os partidos políticos estavam falando que quando eles iam na Receita Federal e tinham algum problema no CNPJ para fazer regularização, a Receita Federal estava exigindo uma ata, uma ata registrada em cartório, muito se falou que tinha que ser registrado no cartório de registro, outros no cartório eleitoral, enfim, eu até disse que na legislação eleitoral não tem previsão para registro de ata, a não ser ata de livre de partida, e mesmo assim esse ano não vai fazer para a convenção, e não tinha essa opção. Mas, enfim, resumindo, o ato declaratório Executivo COAD disse que a Receita Federal ela vai ter que aceitar, no caso de partido político, o nome empresarial a ser cadastrado do CNPJ é esse, nesse formato aqui, beleza? E aí o que ela vai pedir aqui? A ata da designação dos dirigentes registrada no CRPJ do local da sede ou, prestem atenção, ou a certidão de composição partidária emitida pela justiça eleitoral. Então, o partido vai ter essas duas opções, ou registrar essa ata ou simplesmente ir lá na internet e imprimir essa certidão de composição. Como que você emite essa certidão de composição? Você vai digitar aqui SEGIP no Google, vocês vão digitar aqui no módulo consulta pública, e aí vocês vão filtrar aqui, órgão partidário, vão pegar aqui o Avante, Municipal, Goiás, Amorinópolis, por exemplo. Aí você filtra, pesquisa, se ele não aparecer, você vai clicar aqui, visualizar composições históricas. No caso aqui não teve, deixa eu pegar uma cidade maior, Anápolis. Aí você vai clicar aqui, no azulzinho, e aqui, onde que está a certidão de composição partidária? Aqui, você clicando aqui, você emite a certidão de composição partidária para apresentar na receita. Então, o partido que está com esse problema de regularização do CNPJ, acabou a polêmica. Não precisa necessariamente dessa ata ser registrado, tá? No registro de pessoas jurídicas. Basta essa certidão de composição partidária, que é de graça e emite na internet, para você regularizar seu partido para poder disputar as eleições. Um abraço, tudo de bom para vocês.